Olha só, terroristas planejavam ataques contra a comunidade judaica no Brasil. Ao vivo, Marco Salles com informação pra gente. Marco, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edvaldo. É isso mesmo, como bem destacado, né? A Polícia Federal realizou aí uma operação de grande escala nesta quarta-feira que levou à detenção de dois indivíduos sob suspeitas de vínculos com a organização terrorista Resbolar no Brasil. Além das prisões, as forças de segurança cumpriram 11 ordens de busca em várias localidades, incluindo Brasília, São Paulo e no estado de Minas Gerais. Conforme apontado durante as investigações dos suspeitos, ambos cidadãos brasileiros tramavam atos de terrorismo em solo nacional com foco particular em alvos associados à comunidade judaica. Essa revelação perturbadora destacou a existência de um plano sofisticado que ameaçava a estabilidade e a tranquilidade no país. A ação da Polícia Federal foi conduzida com uma notável coordenação e eficácia em Minas Gerais, sendo sete buscas e apreensões realizadas. Enquanto no Distrito Federal, três mandados de buscas foram cumpridos. Adicionalmente, em São Paulo, um mandado de busca e dois de prisão temporária foram efetivados. É relevante também notar que um dos detidos em São Paulo foi interceptado ao retornar de uma viagem ao Líbano. As autoridades suspeitam que ele tenha viajado com o intuito de obter informações a serem compartilhados com o seu comparsa como parte do plano para a execução dos planejamentos desses ataques. A Polícia Federal enfatizou que a operação batizada de Trapiche também tem como objetivo a coleta de provas relacionadas ao possível recrutamento de brasileiros para atividades extremistas. Conforme a legislação atual, tanto os recrutadores quanto os recrutados podem ser acusados de constituir ou integrar organizações terroristas, bem como de realizar atos preparatórios de terrorismo. As penalidades máximas para esses tipos de delitos, somadas, podem resultar em até 15 anos e 6 meses de prisão. Também é importante salientar que os delitos previstos na lei de terrorismo são equiparados aos crimes hediondos, o que significa que não são passíveis de fiança graças à anistia ou induto. Além disso, a execução da pena por esses tipos de crimes se inicia em regime fechado, independentemente da decisão final setenciada pelos tribunais de justiça. Eu volto com você. Obrigado, Marco. Obrigado pela informação. Obrigado pela participação. Marco, sempre ao vivo, atualizando e trazendo informações para você que acompanha o Alerta Rondônia. Tá?